Então brota na Escócia Vale da Escócia Brota na Escócia Vale da Escócia Vale da Escócia Brota na Escócia Brota na Escócia Parta da Escoça Parta da Escoça Então, pronto na Escocia Môma de PMU, môma de PMU, môma de PMU VALIDA ESCOÇA Prontar na Escocia Môma de PMU, môma de PMU VALIDA ESCOÇA Prontar na Escocia VALIDA ESCOÇA 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 VALIDA ESCOÇA